No dia mundial de combate à tuberculose, lembrado ontem, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de luta contra a doença, que é grave e silenciosa. Só no ano passado, foram registrados mais de 68 mil novos casos. Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivem com a tuberculose, uma doença que tem cura, mas que ainda é um desafio para os sistemas de saúde. No Brasil, a meta é erradicar a doença até 2035, reduzindo o número de casos em até 90% e o número de mortos em 95%. Em 2021, foram registrados mais de 68 mil casos de tuberculose no Brasil, número um pouco menor do que o registrado em 2020. Apesar da queda no número de casos, aumentou o número de mortes pela doença. Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima apresentam os maiores coeficientes de incidência da doença. E a maior parte dos infectados são homens. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria conhecida como bacilo de có. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos do corpo humano. Uma tosse prolongada por mais de três semanas, algum eventual sangramento enquanto tossir, dor ao respirar, enfim, febre baixa, perda de peso sem uma causa específica, são alguns dos sintomas da tuberculose. O diagnóstico precoce aliado ao tratamento é a maneira mais eficaz de evitar o agravamento da doença. Por isso, para conscientizar a população, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Todo o tratamento da tuberculose é feito pelo SUS, que em 2021 distribuiu 90 mil kits de medicamentos contra a doença. Mas mais importante que começar o tratamento é concluir o processo, que dura cerca de seis meses. Vamos lutar mesmo para que a gente consiga realmente, até 2035, diminuir naquelas proporções ali a incidência da doença.